Introdução O objetivo deste manual é fornecer informações básicas e práticas para profissionais que atuam direto ou indiretamente em acervos, bibliotecas e arquivos. Trata-se de um conjunto de princípios fundamentais para a implementação e execução de planos de conservação. Permitindo aos profissionais que vão desde que não tenham treino e experiência na área de cooperar de forma excelente com a equipe e a conservação das instituições. Conhecer a natureza das matérias e componentes dos acervos, bibliotecas e arquivos e comportamentos dos mesmos, diante de fatores de degradação nos quais são expostos e a única maneira de estabelecer critérios de combate aos elementos nocivos da conservação e impedir que os documentos não se percam para sempre. Geralmente é inviável para a instituição a contratação de profissionais especializados na área para desenvolver os programas de conservação e restauração do acervo. Assim, o cuidado preventivo dos documentos, incluindo armazenamento adequado e higienização do ambiente e princípios básicos de intervenção, não constitui... Eu mostrei o vídeo, um alvo impossível de se alcançar. O conceito de preservação é o conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que constitui direto ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais. Conservação é um conjunto de assuntos estabilizados que visam desacelerar o processo de degradação de documentos e objetos por meio de controle e ambiente de ferramentas específicas, higienização dos reparos e acondicionamento. Restauração é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos e químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo do uso, interferindo de modo que não comprometem a sua integridade em seu caráter histórico. Fatores de deterioração de acervos de arquivos e bibliotecas Conhece-se a natureza dos materiais dos componentes dos acervos e seus comportamentos diante dos fatores dos quais estão expostos torna-se bastante fácil de detectar elementos nocivos e traçar políticas de conservação para minimizá-los. Os acervos e bibliotecas de arquivos são geralmente constituídos de livros, mapas, fotografias obras de arte, revistas, manuscritos, etc. Que é a utiliza de grande parte O papel suporte de informação Além da tinta e das mais diversas composições O papel dos mais variados Que possa ser composição É formado basicamente de fibras e celulose provenientes diferentemente de origens Cabe-nos, portanto, encontrar soluções que permitam oferecer O melhor conforto e estabilidade ao suporte da maioria dos documentos O qual é o papel? A degradação celulosa ocorre quando os agentes nocivos Atacam as ligações celulíticas Rompendo-as e fazendo com que agreguem a elas novos componentes Que, por sua vez, instalados nas moléculas Desencadeiam reações químicas Que levam ao rompimento das cadeias celulósicas A acidez e a oxidação são maiores do processo de deterioração química da celulose Também são agentes físicos de deterioração Responsáveis pelos danos mecânicos dos documentos As mais frequentes são os insetos, os roedores e o próprio homem Resumindo, podemos dizer que, considerando os agentes de deterioração Os acervos da biblioteca e arquivos São aqueles que levam os documentos do estado de instabilidade física e química Com comprometimento na integridade e sua existência Embora a sua muita frequência Possamos eliminar totalmente as causas do processo de deterioração dos documentos Com a certeza que podemos diminuir consideravelmente o seu ritmo Através de cuidados com o ambiente O manuseio e a identificação de higiene, entre outros Antes de citar os principais fatores de degradação Torna-se indispensável dizer que existe uma estrela ligação entre elas O que se faz com os processos de deterioração Tome as proporções devastadoras Para facilitar a compreensão dos efeitos nocivos dos acervos E podemos classificar os agentes de deterioração Em fatores ambientais, favores biológicos Intervenções impróprias Agentes biológicos furtos e vandalismo Primeiro fator ambiental Os agentes ambientais São extremamente aqueles que existem Num ambiente físico de acervo Temperatura, humildade relativa do ar Radiação do sol, qualidade do ar Número elevado de cuidadosos e condições Conservação dos documentos de acervos É possível identificar facilmente as consequências desses fatores Quando não controlados Dentro de uma margem de valores aceitável Todos fazem parte de um ambiente que atua em um conjunto Sem pretenção de aprofundar as aplicações científicas de tais fatores Podemos resumir as ações da seguinte forma A temperatura relativa, o calor da humildade Contribui significativamente para a destruição de documentos Principalmente quando o suporte tem papel O desequilíbrio interfere de outro O calor acelera a deterioração A velocidade de muitas reações químicas Inclusive a deterioração é dobrada cada vez a 10 centímetros A umidade relativa alta proporciona condições necessárias para desencadear intensas reações químicas As luzes materiais Evidências em temperaturas de umidade relativa são altas Detectadas com a presença de colônias de fungos Dos documentos que sejam esses papéis Ouro, tecido e outros materiais Umidade relativa do ar Temperatura muito baixa Transparência em documentos distorcidos e ressecados As flutuações de temperaturas de umidade relativa do ar São muito mais nocivos do que índices superiores Considerados ideais desde estados e constantes Todos os materiais encontrados nos acervos historioscópios Isto é, absorvem a liberação de umidade muito facilita Portanto, se expande e se contrai Como várias variações de temperatura e umidade relativa do ar Essas variações são dimensionais Mas aceleram o processo de deterioração E provocam danos visíveis aos documentos Ocasionando craquelamento de tintas Ondulações nos papéis e nos materiais de revestimento de livros Danos e emulsões de fotos Mas recomendável manter a temperatura mais próxima De 20 graus centímetros na umidade relativa de 45% a 50% Evitando-se, de outras formas Oscilações de 3 centímetros de temperatura de 10% a umidade relativa O monitoramento que dá-nos diretrizes para qualquer projeto de mudança É feito através de termos hidrométricos Apareiros medidores de umidade e temperatura da simultaneamente A circulação do lado do ambiente Presente do fato bastante importante De harmonizar os efeitos da temperatura e a umidade relativa A radiação da luz Toda fonte de luz, seja qual natural ou artificial Emite radiação nociva dos materiais aos acervos Provocando consideráveis danos através da oxidação O papel torna mais frágil Quebradiço, amarelado e escurecido As tintas desbotam e mudam de cor Alterando a legibilidade dos documentos textuais Os iconográficos e as encadenações O componente da luz Merece mais atenção da radiação ultravioleta Qualquer exposição à luz Mesmo que pouco tempo É nociva e é um dano cumulativo Irrevisível A luz pode ser de origem natural Só o artificial proveniente de lâmpadas incandescentes Um turgênio Fluorescentes de vapor de mercúrio E deve evitar a luz natural de lâmpadas fluorescentes Que são fontes geradoras de ultravioleta A intensidade da luz A medida através que o aparelho denominado fluxonômetro Ou fotômetro Algumas medidas podem ser tomadas para a proteção dos acervos As janelas devem ser protegidas das cortinas especianas Bloqueio totalmente do sol Para essas medidas também ajudam o controle de temperatura Minimizando a geração de calor durante o dia Os filtros feitos de filmes especiais Também ajudam ao controle de radiação ultravioleta Tanto nos vidros de janelas Quanto nas lâmpadas fluorescentes Esses filmes têm por prazo de vida limitado Cuidados especiais que devem ser considerados Nas exposições de curto, médio e longo tempo Não expor objeto valioso há muito tempo Manter visível a luz mais baixa possível Não colocar lâmpada dentro das vitrines Proteger o objeto de filmes especiais Certificar-se de que as vitrines sejam feitas de materiais Que não danifiquem os documentos Qualidade do controle e qualidade de ar é essencial No programa de conservação de acervos O poluente contribui pesadamente para a deterioração De materiais e bibliotecas de arquivos Há dois tipos de poluentes Gases e partículas sólidas Que podem ter duas origens O que tem um ambiente extremo E nos geradores dos próprios ambientes Os poluentes são extremos Principalmente de óxido de enxofre Óxido de nitrogênio Onzônio e gases que provocam relações químicas Na formação de ácidos Que causam danos Que causam danos sérios Inrevisíveis aos materiais O papel fica quebradiço Descolorido O couro perde a pele e deteriora As partículas sólidas Além de carregarem gases poluentes agem Com abrasivos e desconfiguram os documentos Os agentes poluentes têm origem de próprio ambiente Do acervo Como no caso da aplicação Vernizes, madeiras, adesivos, tintos, etc Podem liberar gases e prejudicar a conservação De todos os materiais Os agentes biológicos deterioram o acervo Entre outros insetos Baratas, brocas, cupins Roedores e fungos Presenças presentes Quase que exclusivamente Das condições ambientais Reinantes Nas dependências onde se encontram documentos Para que atuem sobre os documentos Se imploriferam Necessita de conforto ambiental e alimentação O conforto ambiental para praticamente Todos os seres vivos Está basicamente A temperatura e a humildade relativa elevadas Pouca circulação de ar Falta de higiene, etc Fungos Os fungos representam Um grupo grande de organismos São conhecidos Mais de 100 tipos Que atuam em diferentes ambientes Atacando diversos substratos No caso dos acervos e bibliotecas do arquivo São mais comuns Aqueles que vivem Nos nutrientes encontrados nos documentos Os fungos São organismos Que se reproduzem Através de esporos De uma forma muito intensa e rápida Dentro de determinadas condições Como qualquer outro ser vivo Necessita de alimento e umidade Para sobreviver e proliferar O alimento provém de papéis Amidos, colas, couros, pigmentos, etc. A umidade de fator dispensa para o metabolismo dos nutrientes Para a proliferação Essa umidade é encontrada na atmosfera local Nas matérias atacadas na própria colônia dos fungos Além de umidade de nutrientes e outras condições Que contribuem para o crescimento de colunas Temperaturas elevadas Faltas de circulação do ar O ar ressalta falta no higiene O fogo além de atacarem substratos Fragilizados Fragilizados Suportes causam manchas De coloração de diversas intenções Difícil remoção Proliferação Se dá através dos esporos Circunstâncias proporcionam e produzem De forma abundante e rápida Ilustrações Se as condições entretanto forem adversas Esses esporos se tornam dormentes A dormência ocorre quando as condições Ambientais se tornam desfavoráveis Como por exemplo Unidade relevada do ar dos índices baixos Quando os dormentes esporos Ficam inativos Portanto não reproduzem nem atacam os documentos Esse estado porém é reversível E se as condições forem ideais Os esporos revivem Voltando de sequestria E agir mesmo Tentando sido submetidos a congelamento Ou secagem Os esporos ativos Ou dormentes São presentes em todos os lugares Em todas as salas Em cada peça do acervo Em todas as pessoas Mas não é difícil de encontrá-lo As medidas de serem adotadas Para manter os acervos sob controle E a infestação de função Estabelecer política de controle ambiental Principalmente na temperatura Para manter a umidade relativa de circulante Mantendo os índices mais próximos do possível ideal Evitando oscilações acentuadas Com a metodologia de técnicas adequadas Instruir usuários e funcionários Com a atuação de manutenção Documentos e suas regras de higiene local Mantém vigilância constante dos documentos Que se encontram acidentes com água Secando imediatamente em caso que ocorra Observações O uso de fungos não é O uso de fungicidas não é recomendável Em dados causados Que causados Que superam muito a evidência De outros produtos sobre os documentos Caso se detecte situações E manifestações chamadas profissionais Especializadas em conservação de acervos Não limpar o ambiente com água Pois esta ao secar eleva a umidade relativa do ar Favorecendo a proliferação de colônias e fungos Na higienização do ambiente É recomendável usar aspirador Alguns conselhos para a temperatura do material do fungo Usar proteção pessoal Luva de latex Máscara Aventais Toucas E óculos de proteção Nos casos de sensibilidade alérgica Luvas Toucas Máscaras Devem ser descartáveis Roedores A presença de roedores no recinto da biblioteca e arquivos Ocorre pelo menos os motivos citados acima Tentar obstruir possíveis entradas para ambientes de acervo É um começo As iscas são válidas Mas para que surtam efeito Devem ser definidas por especialistas de zoonose O produto deve ser eficiente Desde que não provoque morte dos roedores no recinto A proxiproficilia Se faz nos mesmos moldes citados acima A temperatura e a umidade relativa controlada além de higiene periódica Ataque de inseto Barato esse inseto Ataque com tanto o papel quanto os revestimentos A variedade também é grande O ataque tem características próprias Elevando-se principalmente por perdas da superfície Manchas e excrementos A barata se reproduz no próprio local Tornando a infestação muito rapidamente Caso seja combatida São atraídas pelos mesmos fatores Já mencionados A temperatura da unidade relativa Resíduos de alimentos Falta de higiene no ambiente do acervo Existem iscas para conter as baratas Mais uma vez instaladas a infestação Devemos buscar orientação de profissionais Brocas Anobidios 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 São insetos Que causam danos Intensos Em acervo Principalmente em livros Sua presença se dá Principalmente por falta Do programa de higienização Nas coleções Que ocorrem muitas vezes Do contato de material contaminado Cujo ingresso Cujo ingresso no acervo Não foi objeto de controle Exige vigilância constante Devido ao tipo de ataque Que excede Os sintomas Desse ataque São claros E inconfundíveis Para combatê-lo Torna-se Necessário Conhecer a natureza E o comportamento As brocas Tem um ciclo de vida De quatro fases Ovo Lava Polpa E adulta A fase de ataque Do acervo É a da lava Esse inseto Se reproduz por acasalamento Que ocorre com o próprio acervo Que ocorre no próprio acervo Uma vez instalado O ataque Não só no papel E seus derivados Como também na madeira E no mobiliário Portas, pisos E tudo E todos os materiais De base de celulose O ataque Causa Perda E suporte A lava Digere os materiais Para chegar A fase adulta Na fase adulta A casal E põe ovos É Tem que tomar aquele remédio A vitamina C Os ovos reclodem E no ciclo Tudo se repete As brocas precisam Encontrar condições especiais Que como todos Os agentes Biológicos São temperaturas Humidas Relativas E elevadas Na falta De circulantes E na falta De utilização Periódica No local do acervo As características Do ataque É o pó E se encontra No estante No contato Com o documento Este pó Contém salivas Excrementos Ovos E resíduos De cola Papel Etc Em geral As brocas Vão em busca De adesivos De amido Instalando-se Nos papelões E no miolo Do suporte Dos livros